Bom dia, acabei de acordar rapaziada, não ligue porque eu estou com essa cara de defunto e essa voz de louco todo vaquejada. Aí lá vem ele, vem descendo, vem trabalhando, vem trabalhando, vem intermediário à direita, tocando a bola, tocando a bola. Eu já misturei vaquejada com futebol. Sabe com mais de que eu não tenho que fazer? Tudo bom com vocês rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo. E hoje se prepare que o vídeo é de terror, hein? Nunca pesquise shorts horror no YouTube. Não, YouTube, por que eu não posso pesquisar shorts horror no YouTube? Calma, meu parceiro, eu vou mostrar porque você não deve pesquisar shorts horror no YouTube. Essas são algumas thumbs dos vídeos que a gente vai ver hoje. Já deu pra ver mais ou menos porque você não deve pesquisar, né? Shorts horror é como se fosse filmes de terror curtos, entendeu? Mas não pesquise que vocês não vão só achar filmes de terror curtos, tem outras coisas muito mais macabras. Eu tô falando sério, mano. Olha isso aqui, meu parceiro. Deixa eu baixar o volume aqui pra eu não cagar nas calças. Olha que bagulho macabro, doido. Pô, me lembrou massa de modelar, mano. Os bichos são feitos de massinha de modelar. Quando eu era criança, cara, eu gostava muito de brincar de massinha de modelar, cara. Dava vontade de comer, tá ligado? Aquele cheirinho. Ó, eu tô sentindo agora. Tô sentindo agora aquele cheirinho da massinha, véi. Tá, o que o cara foi fazer ali? Pegou uma corrente, passou no pescoço do cara ali. Porra, é essa, véi. Pegou uma agulha. Não, no olho não, véi. Que isso? Que isso? Mano, que por... Que médico é esse, véi? Olha isso. E aí, vocês estão ligados no que foi que ele colocou ali no pescoço do outro? Foi mais ou menos isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá ligado? Esse negócio aqui de segurar o celular, tá ligado? Aquele suporte do celular. Ó, aí, ó. No pescoço ali dele, ó. Eu sou muito xerox homens, meu parceiro. Me respeite. Ó, o cara tá dando choque. É isso? Olha aí. Que raposa do satanás, mano. Isso é uma raposa? É um cachorro? Sei lá. Miséria é isso aí, véi? Tá, vamos lá. Pegou o cara, deitou ali. Tá bom, cara. Que isso? Pra que isso? Tudo bem que é massinha de modelar, mas isso aqui, véi. É meio macabro, véi. Tá aí. Vem, que bagulho macabro, véi. É a Peppa Pig RTX On, tá ligado? Olha isso, véi. Se a Peppa Pig fosse realista, tá vendo aí como seria, ó? Certeza que ninguém ia assistir isso aqui. As crianças não iam assistir isso aqui. Nem a pau, véi. Olha isso aqui. E faleceu a Peppa. Virou bacon. Já foi. Morreu. Mano, mas me disse essa porra. Não é assustador, véi. Mano, se liga na thumb desse bagulho aqui, véi. Tá, vamos lá. Essa aqui parece que é uma história de um menino, né? Que é meio errado das ideias. Vamos ver. Ele tá aí na escola. Tá estudando lá, ó. Tá estudando. Ele tá pintando. Enquanto os outros estudam pra ser alguém na vida, ele está pintando. Parece até eu. Tá, esse cara é meio... Meio feio, véi. Professor feio da porra. Tá, ele tá com um bagulho na orelha ali. Eu não sei se ele tem problema. Com certeza ele tem problemas. Olha o que é que ele tá pintando. Tá pintando o satanás ali, ó. O maluco é errado das ideias, véi. Tá, aí vem a menina. Será que ela tá fuxicando aí pros outros que... Olha só, o moleque lá na sala tava pintando o satanás, ó. Cara, é isso que eles estão espalhando? Ó, ele tá... É esse moleque aí. Ele deve tá pressentindo o que tão falando dele, não é mesmo? É isso. Aí, ó. Todo mundo julgando ele. Ih, caramba. Chegou o Jaime. Tá, parece que ligaram pra mãe do moleque. Será que ele fez alguma coisa com o Jaime, mano? Será que ele fez alguma coisa com o Jaime, mano? Será que ele fez alguma coisa com o Jaime, mano? Não, não, não. Não se preocupa com nada. É porque ele tem isso na orelha, mano. Já vai falar sucesso. Ah, isto que está a primeira vez. O que é isso aí, hein? Que porra é essa, velho? Alguém que fez isso e mandou pra ele, foi? Será que foi o Jaime, velho? Ele olhou pra um lado, olhou pro outro Foi o Jaime mesmo Ó, 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 rapaz Mala educação da peste desse, desse Jaime Olha quem tá ali, rapaz Vai, vai, eu sei o que você tá pensando Manda, manda o moleque matar o Jaime lá, velho Eu gosto é assim, eu gosto de ver a bagaceira Tá, lá tá o Jaime Assistindo revista de mulher pelada Toma, na cabeça Ó lá, e lá vai ele, ó Todo bonzão, todo bonitão As tetas do tamanho da desgraça Ah lá, ah lá Opa Opa Eu estou sentindo uma treta Tá, chamou pro fight, hein? Não sei onde correr, psico O que? Você pensou que o Jaime ia estar aqui? Ei, eu estou falando com você Olha só quem apareceu ali Ih, rapaz Ih, rapaz Chega a minha roupie aí Você tá doido, velho Sai fora, hein Deus é mais, velho Criam doce, padre Chega a minha roupie aqui, velho Tá Quero nem ver o que vai acontecer Ai, que caro Ai, que caro Tá, eu vou traduzir pra vocês aqui, que eu acho que se eu colocar isso aqui no YouTube, o YouTube não vai aceitar muito. Eu sei que o vídeo tá no YouTube, mas vocês entendem como é que o YouTube funciona, né? Basicamente, o gordinho meteu a mão na boca, melou de cusco, meteu no ouvido do outro e simplesmente o ouvido mordeu. O cara comeu o dedo do gordo pelo ouvido. Foi isso que aconteceu, velho. Então é por isso que vocês não devem pesquisar horror shorts no YouTube. O shorts horror no YouTube, velho. É disso pra pior, velho. Ou se você também for corajoso, pode pesquisar. Mas eu não me responsabilizo com nada que acontecer com você. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou já sabe o que fazer, deixa aquele likeão. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Falho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho